Um crime que, infelizmente, assola a região é o tráfico de drogas. Um homem comandado de prisão em aberto, ele foi preso depois de uma denúncia na região central de Governador Valadares. Trinta pedras de craque estavam escondidas em uma mamadeira. Olha lá, mamadeira lá. Você olha pra mim? Olha lá. A mamadeira lá, na tela. Deixa eu ler de novo, o pai está aí. O menino não está acreditando, não? Não estava dentro da mamadeira? Olha lá, tráfico de drogas. Um homem comandado de prisão em aberto, ele foi preso depois de uma denúncia. Olha lá, no centro de Valadares. Trinta pedras de craque estavam escondidas na mamadeira lá. A tentativa de despistar a polícia militar não deu certo. Alessandra Garcia, que tem informações completas, Cruz Credo. Ei, Alessandra, diz que ele chora não mama, mas essa aí eu estou fora, hein? É, Nico, eu também, viu? Acredito que a maioria das pessoas está também fora dessa aí. Ô, Nico, eu já vi aqui no Balanço Geral drogas guardadas ali, escondidas, na verdade, né? Em garrafas de café, fogão, telhado, bolsa, enterrada, enfim, várias situações. Mas na mamadeira eu te confesso que é a primeira vez que eu vejo aqui no Balanço Geral. Primeiramente, boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Nico, e essa situação aconteceu na Feira da Paz, aqui em Governador Valadares, né? Na área central aqui de Governador Valadares, durante a noite de ontem. A mamadeira com os entorpecentes estava embaixo de um banco onde o suspeito estava. É um homem de 43 anos que estava ali naquela região. Além da droga e de uma pequena quantia em dinheiro, a polícia, durante a abordagem a esse homem, a polícia chegou lá, inclusive, por meio de denúncias, né? De informações de pessoas que esse homem estaria lá, inclusive, com uma arma de fogo. A polícia descobriu que esse homem tinha o mandado de prisão em aberto, né? Ele estava aí devendo pra justiça. E então, esse mandado, ele teria sido expedido pela comarca de Governador Valadares. Essa situação, como eu disse, foi ontem. Esse homem foi encaminhado, então, para a delegacia. Nico, é com você. Ah, Alessandra, você me desculpa. De vez em quando eu esqueço de fazer a saudação aqui, de falar boa tarde. É, fiquei, fiquei ali, como diz, atordoado, vendo um objeto tão sagrado como a madeira, né? É, envolvido nessa porcariada aí. É, é daí, é quase daí que saiu a expressão tirando leite de pedra, sabia? É, mas não é essa pedra aí, não. Não é isso aí, não. Eu, hein? Obrigado, viu, Alessandra? Daqui a pouquinho você vai... Volta a imagem lá, ô, 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 o diretor. Até lá, espinha. É, ou não é diretor um objeto quase sagrado, uma madeira, né não? É, ué? Heh. Pega. Hã, tá lá com a criança lá, reunião de família. Pega a dedeira dela e passa perto pra você ver como é que ela butuca o olho em cima de você. É, rapaz, sai, vira o zoinho e vai dormir, ó. Aquilo ali, ó. Agora misturado com essa trinhada aí. Tirando leite de pedra, aí não, Fiesa, aí não, aí não. E tava com o mandado de prisão em aberto, né? Agora vai cumprir o mandado, já foi cumprido, e vai responder o outro crime. Se o outro crime for tráfico de drogas, já é reincidente nesse aí. Aí, como é que faz? Aí eu não aguento não.